Gente, por dia, celebra-se em média no mundo 400 mil missas Em 1650 idiomas e dialetos diferentes Deus fala tomar e comer este é meu corpo em quase duas mil línguas 400 mil vezes em média por dia Angustiado, e o que nós botamos na nossa marmita? Por isso não sei porque eu estou angustiado, deprimido, triste, decepcionado, amargurado, com raiva Caído Templo do Espírito, e o Papa usa esse templo com T maiúsculo Isto é, de total limpeza na vida interior Se a gente não limpar, essa marmita suja Que dá mal estar, é como quando a gente come uma coisa ruim Aquilo fica remoendo aqui dentro, fica remoendo A igreja precisa dessa limpeza interior E meus irmãos, nós não temos desculpa O Espírito Santo está sendo derramado perenemente Aquilo que aconteceu em Pentecostes acontece hoje Deus quer realizar isso hoje na sua e na minha vida E eu não mereço, vamos falar sobre isso na missa Você não merece, graças a Deus que a gente não merece Você é escravo de alguma coisa, louvado seja Deus que seja Porque o Espírito Santo está sendo derramado para escravos Mas não seja o Maria, vai com as outras Não é porque alguém está envenenando a marmita Que você tem que envenenar a sua Não é porque alguém está envenenando o coração Ah, é assim mesmo, sempre foi assim Não invente desculpas para se afastar da comunidade Porque uma coisa é certa O Espírito Santo não se afasta da comunidade